Atenção, prestem bastante atenção. Quatro anos depois, eu faço a mesma pergunta de sempre. Vocês estão prontos para uma viagem no tempo esta noite? Preparem-se, acionando o capacitor de fluxo para o ano de 1986. Iniciando contagem regressiva de volta ao passado. Nos vemos do outro lado. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Atenção, prestem bastante atenção. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se me fez hard for me when you know why do you come Why do you tell a phone Oh, 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 oh I'm so sorry, I'm so sorry Why do you come here when you know we'll make this house of you And you know why do you come You had to sneak into my room, just to read my diary You were just to see, just to see All the things you know, I'm sorry to read about you And so many illustrations I'm so very sick of you Oh, I'm so sick of you I'm so sick of you It was good enough, good enough It was good enough, good enough It was good enough, good enough Oh, oh, oh Ele foi muito feliz, muito feliz I'm so sorry See about me I'll be here lonely Dancing, you know it, baby Help me Troubles in town Give you everything Inside and out Love is strange It's only a good time Think of any things That we're walking on Slow things They move on With a light to get you Your heartbeat Don't you Forget about me Don't, 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 don't Don't you Forget about me Yeah I'm so sorry You, you said Before me In my way Never love me Rain keeps falling Rain keeps falling Down, 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 down Don't you recognize me? Call my name A walk on my Rain keeps falling Rain keeps falling Rain keeps falling Oh Hey, hey, hey Oh 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 Don't you Try to pretend that It's my feeling Me and the end I love the army Without your defense Blinded And security I love you Don't you forget about me I'll be alone Now you say you know you can be I hate you Take your body Before the mess She'll get out of it Don't you forget about me Don't, 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 don't Don't you forget about me Is it what you call my baby? Will you call my baby? Is it what you call my baby? Will you call my baby? Is it what you call my baby? Is it what you call my baby? Is it what you call my baby? Will you call my baby? Obrigado. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A dog talk to all, no drink and wine And I see you, my friend Who throws your face again You work hard to help them as you speak You work hard to help them as you speak But you're never gonna survive Oh, yes You're a little crazy But you're never gonna survive Oh, yes You're a little crazy Yeah, the people walking through my head I'm gonna cry You're she's an other one You get together, do you think it's good I'm gonna do you think it's good I'm gonna do you think it's good It's a big girl, big girl, big girl, big girl You're gonna cause you have to ask me to speak Yeah But you're never gonna survive Oh, yes You're gonna be a little crazy But you're never gonna survive Oh, yes You're gonna be a little crazy No, no Never survive If you're never gonna survive Oh, yes You're gonna be a little crazy rouge You're gonna be a little crazy It works best you, my friend Uh, okay I saw high, no I saw high, no You're gonna be a little scary Oh, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vai, conta aí. Should I? Could I? You say you don't think a thousand times If I could just rail See you, my mind If I could turn back to Stupid mind, you cry, I try She's on my mind, and you hear a sound As you walk off my tongue, and sound down Before I can talk, I see you the one And we still turn, just thinking about it I want to shoot the morning, and you're on my mind And you're on my mind, and you're on my mind I want to smoke off my lungs, and you're the best I can And you're on my mind, and you're on my mind And you're on my mind, and you're on my mind Could I, should I, I call it just for sleeping I'll be down tonight, stay out to be loved my friend Without a curse of me and again You cry, I try She's not true, but if you're alive She's not stupid Just thinking about it Me, should I, should I, while we Always be someday still Me, like my worst, too Be the best I get And I lose Be someday still Great tension A CIDADE NO BRASIL 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 We'll fall without you We'll fall without you To the start and we'll stay sure You give it all but I won't go And I'll wait for you We'll fall without you We'll fall without you I can't live With or without You give it all And if you're You give yourself away And you give yourself away And you give And you give And you give yourself away My things are tough My body blue She got me away And you give yourself 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 away With or without you With or without you I can't live I can't live With all the hell Oh 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 With or without you With or without you Oh I can't live With or without you With or without you Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh With or without you With or without you I can't live With or without you With or without you Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I call you when I need you, my heart's on fire You come to me, come to me, why, why You come to me, give me everything I feel You give a lot of news, a lot of news, and a world of dreams It's the collection of love that no one needs No one will get me wrong, shake my heart, I'll make this wrong You're simpler than me, better than it all Better than I have you, anyone I am I'm stuck in your heart, ready to be what you say You come to me, you come to me, baby, you'll never hold me down In your heart, I'll see you for every night and every day In your eyes, I kept lost, I got to watch and wait Just as long as I be in your eyes, I could be in a better place You're simpler than me, better than I have you Better than I have you, anyone I am I'm stuck in your heart, ready to be what you say I'm stuck in your heart, ready to be what you say Oh baby, baby, don't let it go You're simpler than best Better than all this Better than you are Yeah, you wanna hear me I'm stuck in your heart If you let me watch yourself Oh, who cares about that If you wanna hear me You can't believe us All of us Oh, all of us You can't believe us You can't believe us I can't see the face up to the facts I'm thirsty and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed on fire Don't touch me cause we are wired Psycho killer Que se que se Run 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 away Oh 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 Psycho killer Que se que se Run 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 away You start a conversation and you can't even finish You talk a lot but you're not saying anything You have enough to say Mask and I can't see Say something worse Say it again Psycho killer Que se que se Run 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 away Psycho killer Que se que se F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f Sequeles em paz, se suelir Sequeles em paz, se suelir Realizam, mon espoir Chevalence, velha, clara, o que? We are vain and we are blind I hate people when I'm not blood Miss Psycho killer Miss Psycho killer Kiss, kiss, kiss Arran, 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 arran away Arran, arran, arran Arran, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 R Presidential Fade. Two Kira. ase R 小ева. bad. Música A little bit of color A little bit of color A nossa culpa Nascemos já com a missão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza Onde é que está? Cadê sua graça? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola Que nós damos sem perceber? Que aquele abençoado Poderia ter sido vencedor Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até quando esperar? A plebe ajoelhar Esperando a ajuda De Deus Em abençoar E cadê sua fração? E cadê sua fração? E cadê sua fração? E cadê sua fração? Não é nossa culpa Nascemos já como a missão Mas tudo se não é de esquina Pela má distribuição Sua fração Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar A pré-viagem em ar Esperando a ajuda do Deus Até quando esperar A pré-viagem em ar Esperando a ajuda do Deus Valeu! Aborda navios mercantes Invadir, filha Tomar o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma Põe gerada com o rei Para a nossa invasão Fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar Dinamitar Um banhão de bobagem E navegar O mar da tranquilidade Toquem O meu coração Façam A revolução Que está no ar Nas ondas do rádio No submundo Repouso O repúdio Que deve despertar De escutar Em cada frequência Um espaço nosso Que sabe a cadência Canções de guerra Ou quem sabe canções do mar O som de amor Ao que vai virar Toquem O meu coração Façam A revolução Que está no ar Nas ondas de rádio No underground Repouso O refúgio Que deve despertar Oh 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 Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado E dá em vidro E pro garoto intervestido Como eu É pura petição É o lado negro Seu olhar É a matura de beber Se envenenar Nas suas ruas Derrafar Sair da estrada E morrer no mar No mar É a matura de beber É a matura de beber No mar É a matura de beber Que é a matura de beber Comerente de beber É perigoso seu sorriso É um sorriso assim jocoso Impreciso, tinha misterioso Inecifrável, liso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é Dianna ou Afrodite Você é Brigitte E se é fone de Monaco Aqui estou, é no seu dispor Princesa Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E o povo vem E em cima Você é pra me sofrer Mas acabou Não vou rimar Com a língua agora vai Vamos sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo apenas Meu horário 43 Aquele assim Venho de lado Já saindo Alô Fábio Alô Cadillac 87 Segura aí Se prepara aí Se prepara aí Se prepara aí Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho o homem Todo o tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro Esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Seu homem Seu homem Seu homem Seu homem Yeah A tempestade A tempestade Que chega É da cor Dos seus olhos Castanhos Então me abraça Forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Vai Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo No escuro Mas deixe As luzes Acesais Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Perdido Somos tão jovens Tão jovens Somos tão jovens Vem Vem Isso é tiro-ba-terra Somos tão jovens Parece Você tá no melhor Só resuma Tá no meu povo ser olenco que maisam é muito thee aólic hymny virou ihnen Transcrição e Legendas por Query 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 Is this just fantasy Transcrição e Legendas por Query 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 e Legendas por Query